O primeiro gol de uma seleção em sua primeira participação em Copas, que garantiu a primeira vitória e ajudou na primeira classificação do país nas oitavas de final. Ebsen Jarris, 30 anos, jogando pelo Asfar, foi nove vezes campeã e quatro vezes artilheira do campeonato marroquino. Oito vezes campeã da Flaming Cup, campeã e artilheira da Champions League africana, com direito a hat-trick na final. A estreia não foi das melhores, mas no segundo jogo veio o gol histórico, clássico de uma camisa 9. No terceiro jogo, sofreu o pênalti que terminou no gol da companheira Nissa Lamari. Só teve que acompanhar o final do jogo das rivais e comemorar a classificação histórica.